Então, vamos lá, cara, vamos pegar aquele assunto que a gente sabe que é um assunto quente, que é analógico versus digital, né? É isso aí. E você já sabe que a resposta para você é analógica, né? Mas vamos lá, cara, qual que você acha que é o principal problema, então, do digital, cara? Quem trabalha só com aparelhos digitais, tudo assim. Eu, um assunto também que eu converso há muitos anos, né? Com muita gente também, porque eu comecei no híbrido, eu pegava uma bateria, botava na mesa e gravava LR, porque eu só tinha LR no meu computador, era uma placa de som de dois canais. Aí eu tinha uma fitinha, cassete, que eu ia dando play, assim, com o metrônomo, com a guia, né? E ia gravando o instrumental, ia gravar a bateria, depois dava play de novo, gravava a guitarra. Aí tinha que mixar, porque o HD tinha 250 MB, sabe? Cada wave era, sei lá, 30, 40 MB, né? Aí eu ia mixando instrumento para instrumento, no final a música estava pronta, acabou, tchau. Então tinha que entrar pronto o negócio. Aí depois a gente vai achando que vai evoluindo e vai botando mais canais, né? E começa a gravar tudo mais limpo. E aí eu fiquei nessa 10 anos, tranquilamente, assim, 10 anos. Com o ProToucho? Não, eu usava o Cakewalk para o áudio, e em 2000, quase no final da... Não é a época que eu fiz o vídeo, tem uns 12 anos atrás aí, que eu pus o ProToucho. Eu vendi meu carro, aí eu comento no vídeo que eu tinha 13 mil na conta, tá ligado? É que eu comprei um carro, aí financiei, aí fiquei pagando, né? Quando eu vendi o carro, e vendi o carro, e que tem o financiamento, sempre sobrou 13 mil o dinheiro que eu tinha dado de entrada. Caralho, se eu tivesse pego táxi no mês, eu teria gastado lá a prestação, e não teria dor de cabeça nenhum. Beleza. Aí eu aprendi isso também, né? Que financiar carro é jogar dinheiro no ralo. Aí sobrou esse 13 mil reais, eu usei ele para comprar um ProToucho, e viajei para Seattle lá, para conhecer os estúdios, porque tinha chegado em Belo Horizonte o Easy Drummer, com o Drunk It From Hell, que é engraçado que o baterista que fez o Drunk It From Hell, que se chama Morgan Hagren, eu mandei um equipamento para ele, a gente troca ideia hoje. Ah, que legal. Engraçado isso. O cara tocou o Mechu, o Frank Zappa, tá ligado? O cara é muito forte. É lenda. Aí, é... E na época que entrou o Drunk It From Hell, eu falei, véi, acabou. O que eu sou incrível, foi um negócio assim, que eles fizeram muito, muito... Eles pegaram pesado em cima da simulação, né? Tinha muita coisa boa e captada em vários níveis, muita coisa. Mas esse Drunk It From Hell... From Hell, é o Easy Drummer. Mas era para sample? Som de sample? Ah, entendi. Você montava a bateria, né? Igual a galera faz hoje. Só que foi o primeiro que chegou, assim, que você ouvia, você falou, ah, agora ferrou. Porque antes era ridículo, sacou? O som de bateria montada. E aí, tem um cara lá em BH, que chama Felipe Tampa. Ele começou a montar as baterias e gravar as bandas lá, principalmente de hardcore lá de Belo Horizonte, que hardcore era muito forte na época, né? E hoje o Felipe Tampa é DJ, né? Tipo assim... Pô! Ele roda o mundo inteiro, se não me engano. E aí, velho, eu pirei, assim, e peguei a grana do carro e quitei as dívidas minhas lá. Claro, né? O dom de estúdio sempre tem dívida. E fui embora para Seattle. Fiquei um mês lá indo nos estúdios, pequenininho, cara. Solteiro, hein? Você era na época solteiro? Eu estava noivo. Desnoivei quando eu estava lá. Que ele ia meter o chifrão em mim. Ela estava no chate. Ah, o quê? Tem a menor noivada. Aí, beleza. Eu fiquei nos estúdios conhecendo, fui nos showzinhos e tal. Coisa muito pequena, mas, cara, já foi suficiente para ver que não tem nada disso. É meter microfone e gravar. Aí eu voltei com aquele... E eu estava usando muito drumagogue, ligando bateria pra caramba, e guitarra era no pod, sacou? Tinha um pod pro de rack. Sim. Aquele vermelho antigo. Chegava a guitarra, tufe, ele toca aí, bicho. Já gravava em linha, editava tudo, depois re-ump, sabe? Eu estava numa pegada muito, muito editada, igual muita gente faz hoje ainda, né? Hoje está melhor pra caramba, porque as ferramentas do Pro Tools, por exemplo, para edição, são espetaculares. Na época era tudo cortando no mouse, ele não tinha esse beat de detective, essas coisas, elástico e áudio, então nem pensar. Bom, aí eu gravava assim. Só que eu ainda tinha muita gente gravando isso. Eu gravei umas mil bandas em Belo Horizonte, até o final de 2000, até 2010, ali. Porque você grava uma banda e depois vem três. Sim, sim, sim. Eu gravava umas 100 bandas por ano, mais ou menos. 80, assim. Era muita banda, muita gente, cara. Era muita gente. O estúdio era seu, era meu. E trabalhava sempre um amigo meu comigo lá. E aí eu voltei, cara, com aquela marca do Tapa aqui na nuca, né? Tipo assim, tive que reaprender tudo. Então, como eu estava com o Pro Tools na época, eu já não tinha estúdio mais. Eu vendi para pagar uma boa dívida no banco lá, que eu estava já enrolado. E vendi para um estúdio Oxido, que o cara até faleceu já, o Tiago lá. Faleceu com o coração. E eu peguei a grana, comprei o Pro Tools, vendi o carro, juntei a grana do carro lá. E eu estava só produzindo. Então, eu conheci outros estúdios também. Estúdio Solo, que é um estúdio muito grande, BH. O Clésio, né? O estúdio Monkey também, que é um estúdio recente na época. O cara investiu uma grana, foi um estúdio lindo. E essa conexão, para mim, eu nunca tinha feito. Você falou um negócio que eu sou muito na toca. Hoje eu estou super na toca. Mas na época eu era muito pior. Nem conversava com os outros. Eu ficava sabendo da fama do estúdio lá. Porque chegava alguém lá, às vezes, para me conhecer. Como assim? E aí, nessa época, eu entendi o que é o produtor musical. A importância do cara ali. E o trabalho meu como produtor musical, todo mundo queria gravar comigo. Não queria gravar com meus amigos que estavam gravando no estúdio. Eu ficava vendo que eu perdia mesmo a galera por causa disso. Porque não era eu que estava gravando. E eu sempre fui meio ignorante. Por que? Só ir gravar lá, cara. Aí o cara, não, eu quero gravar com você. Então, eu falei, qual que é a diferença, bicho? Gostei entender isso. Então, nessa época, eu perdi o estúdio. Então, você é produtor musical, porque você vai lá no estúdio solo, o cara tem milhões de reais investidos. Tem seis metros de pé direito. É um absurdo o estúdio do cara. Sabe? Quando tem sala, a sala é gigante, aí tem vários corredores, assim, isolados, de portas. O negócio é muito doido. Eu gravei algumas coisas lá. E aí, depois, eu fui para o Rio, no caso. É porque, na verdade, você estava fazendo um papel, até hoje, você, no teu estúdio, você faz o papel de produtor, mas também de técnico, né? É. Porque você que aperta lá, você que fica operando tudo, né? Eu construo, eu que limpo. A gente faz tudo. E o termo também, produção musical, né? Que é um dos assuntos que eu mandei esclarecendo na internet, não polemizando o contrário, né? Esclarecendo o negócio, porque hoje a galera chama de produção musical qualquer coisa, né? Eu quero entrar nessa assunto, daqui a pouco a gente entra nele. Mas, então, sobre digital analógico, para a gente fechar essa janela aqui, aí a gente entra no assunto de produção musical. A gente começou a falar disso. Mas você disse, então, que você começou no digital. Nossa! Falei pra caralho. E aí, de onde que foi a virada de chave? Você foi lá para fora, você falou... Não, eu voltei, ainda estou no computador, ainda mexendo o inbox totalmente. Só que aí, eu conheci um cara, chamado Gabriel Zander, e ele... Eu, na verdade, eu dei um curso para ele lá durante cinco dias, chamava Semana do Áudio. A galera ia para lá, porque o Orkut já estava fervendo, já. Então, a galera começou a me conhecer, muito ali, né? E me seguir e tal, não sei o quê. Então, eu comecei a divulgar as coisas, comecei a fazer vídeo no YouTube, explicando. Então, dá para ajudar muita gente aqui pela internet, né? Eu fiquei feliz demais em poder fazer isso na época. Fiquei doido, empolgadão. Aí, começa a dar curso, começa a dar curso. O Gabriel foi lá. E quando o Bill foi, ele... Cara, eu lembro dele me falando, cara, você tem que abrir uma mix na mesa, que ele tinha feito um curso com o cara lá fora, que ele gosta muito de nofax, essas coisas assim, legoia, essas bandas de hardcore da Califórnia, não sei. E o cara fazia, mexia muito no analógico híbrido. Ele falou, cara, quando você abre uma mix assim na mesa, você aumenta o grave, aumenta o agudo, o som vem e chega. Só que ele falou com uma paixão tão grande que eu falei, nossa, que doideira, hein? Aí, eu vou... Eu comecei a fazer... Eu comecei a construir equipamento nessa época, porque eu fazia só para mim ali, um pré, um negócio. E eu tinha gravado um disco, uma vez, com o prézinho que eu fiz, eram dez músicas, e na quarta música, ou na sexta, não lembro, o pré deu um pau lá, estragou com o fio lá, arrebentando. Aí, no meio da gravação, na bagunça, eu me joguei de lado, liguei direto e continuo gravando. Quando eu estava mixando, eu não cheguei no som que eu tinha gravado as quatro músicas. Falei, cara, que pena essa voz, cara. Estava muito mais pancha, assim. Era uma válvula só, sabe? Um estágiozinho entrou direto nela ali e tal. E aí, eu fui, lembrei. Aí, você mesmo duvida, cara, você, ah, não é possível, porque era aquele negócio ali que deu esse som aqui, a diferença, que eu não consigo nem comprimir, não acontece nada, não chega perto do prézinho ali, né? Porque você fica muito puro quando você trabalha no computador, direto, né? Sim. O som entra ali e não é nada o som. É aí que você tem que fazer alguma coisa. E aí, eu fui desenvolvendo um sum, envolvulado, comecei a fazer um localizador, tem até uns vídeos meus no YouTube falando assim, ó, eu não faço pra vender não, não adianta. Eu tava mostrando, não sei. Até que, mas, eu sempre masterizei na fita, eu tinha sempre uma caizinha ali do lado, eu passava o LRzinho nele, porque eu fiz duas vezes só, peguei dois CDs e dei pra banda, um desses CDs que eu passei na fita, aí a banda, esse, tá, beleza, então, acertou. Outra banda, toma, toca tu, de novo, ué, caralho. Então, beleza, então pronto, a partir de agora é passar na fita, o final. Então, sempre passei na fita. Aí, o Bill me ajudou pra eu agregar o Summing no bagulho. O Summing, a história é que você tem vários conversores, cada conversor dedica a uma parte da sua mix ali, então um conversor vem em bateria e baixo, aí passa pra analógico. Aí o outro conversor passa guitarras e teclados, sei o que, aí passa pra analógico. Aí a voz com efeitos e backing, passa pra analógico. Então, você pega aqueles sons analógicos e mistura usando o Summing. E isso vai trazer uma vantagem a mais pra você na sonoridade final. Adorei a ideia e fiz o Summing. Ah, não, já que eu vou fazer, eu vou fazer o volado, então, por causa da minha experiência, que eu me ferrei ali, que o Presto tragou. E aí, cara, aí ferrou. Porque eu fiz o Summing e, puta, aí o som chegou assim, bonito pra caramba. Eu mandei pra um amigo meu, chamado Fábio Balman, na época, ele fazia equipamento, top de linha, assim, muito. Ele teve muito problema também, hoje ele não consegue fazer mais nada, mas, de equipamento, fazia coisa muito boa. Aí o problema dele era esse, fazia coisa top demais. Aí, você não consegue. Muito inviável, né? Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast, você pode assistir o episódio completo, aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista, pra fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva pra guitarristas, tocando ali no QR Code, ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá. e aí e aí e aí e aí